Oi, eu sou Felipe Macedo, professor e contador de histórias. Você quer descobrir dicas de como contar histórias e aprender ferramentas sobre essa arte tão incrível que existe há tantos anos na nossa humanidade? Então, vem comigo! A primeira dica que eu vou trazer hoje para a arte de contar histórias é a diferença entre contação de histórias e mediação de leitura. Você sabia que ambas são diferentes uma da outra? Pois é, a arte de contar histórias ou contação de histórias é quando eu utilizo fantoches, objetos, música ou a própria palavra, apenas a narrativa, para fazer uma performance, uma apresentação de uma história que pode ter nascido de um livro ou fazer parte da memória cultural de um povo. Já a mediação de leitura significa a mediação de um livro, de uma história, a partir do objeto livro. Ou seja, se você está lendo um livro com seu filho ou com seu aluno, ou você está mostrando as ilustrações para eles, na verdade, você não está fazendo uma contação de histórias, mas sim uma mediação de leitura. E olha, tem ferramentas e dicas para fazer os dois. Se você quer descobrir, fiquem atentos aos próximos vídeos, porque a gente vai trazer um montão de dicas para vocês aprenderem um pouco mais sobre arte de contar histórias e mediação de leitura. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, galera!